O direito do trabalho, primeiro, é um direito humano essencial. Isso está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na nossa Carta Constitucional como um direito fundamental, da importância da justiça do trabalho na preservação e manutenção desse tão importante ramo que é o direito do trabalho. Mas também a reflexão que nós temos que fazer é que a própria Constituição Federal de 5 de outubro de 88 determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas isso está longe de ser uma realidade. Essa igualdade, infelizmente, no Brasil, que temos um Brasil sexista. Nós temos também que entender que o direito ao trabalho é uma garantia constitucional e quantas pessoas estão sem uma oportunidade de emprego. A uberização da relação trabalhista, a pejotização dessas empresas para fraudar a própria justiça do trabalho. Por isso que esse olhar à justiça do trabalho como uma guardiã dos direitos humanos é de fundamental importância, difundindo isso dentro do ambiente de trabalho. Na verdade, o assédio é um fenômeno social que a gente entende que é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças mentais graves, como a depressão, o risco de suicídio, o uso e consumo de drogas. Então a gente tem um carinho importante de entender a função do trabalho e a função daquele tipo de agressão que acontece no trabalho, na vida das pessoas, e trabalhar aquilo, tanto de um lado para tratar o transtorno que foi consequente daquilo, mas quando possível, ajudar tanto a desenvolver a resiliência do trabalhador e quando permitido pela empresa, ajudar essa empresa a rever a cultura dela e trabalhar nesse sentido. A palestra pretendeu hoje tratar um ponto que é antecedente à prevenção e ao combate ao assédio moral e à discriminação. Ela pretendeu demonstrar um pouco que é necessário ter entendimento do que se tratam essas violações, compreender o nosso papel, porque eventualmente nós somos não apenas vítimas, mas nós também somos autores e autores dessas violações. Então a palestra, ela pretendeu tirar um pouco, nos tirarmos um pouco da zona de conforto e fazermos reflexão a partir dos números da Pesquisa Nacional de Combate ao Assédio e Discriminação, promovida pelo CNJ, que traz dados concretos de como o Poder Judiciário tem enfrentado essas questões no seu interior. Então, um destaque da pesquisa, que é muito palpitante, é que demonstra que há um grande receio de represálias em relação à denúncia, assim como a pesquisa aponta que há punições, que houve represálias às pessoas que denunciaram. É importante que esse tema fique sempre na temática do dia, porque o ambiente do trabalho no serviço público tem baixa rotatividade, então faz com que ele seja considerado como se fosse um ponto de chegada na trajetória profissional de magistrados, servidores e ministros, e é um ambiente em que, muitas vezes, nós não temos outras oportunidades, a não ser conviver em determinadas unidades, que sejam os X. Então é muito importante o papel da Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio, assim como das outras portas que permitem denúncia, para que nós possamos ter um ambiente mais saudável, que essas violações sejam objetos de práticas restaurativas, que possam fazer com que aquele ambiente, ele seja um ambiente adequado para todos e todas. vieram exatamente as pessoas que nós esperávamos, ou seja, magistrados, servidores, terceirizados, eu vi estagiários, achei que o nível dos palestrantes foi muito bom, todo mundo ficou aqui assistindo, aprendendo, se refletindo, se pensando, enfim, eu acho que nós vamos realmente obter bons frutos em um futuro muito próximo. Nós ainda temos uma apresentação enorme essa semana toda, e eu espero contar com a presença de todos, porque sobre esse tema, a participação é fundamental para indicar à instituição a importância do assunto e o enfrentamento portato.